Música Olá, o vereador Nelson Ossere fez uma moção de apelo a Latam, empresa do setor aéreo, para que ela reavalie as medidas adotadas com os funcionários. Apresentei uma moção de apelo ao CEO da Latam, essa grande empresa aérea, para que não demita os funcionários, como estão dizendo aí, da demissão de 700 pilotos, 2 mil comissários de bordo, isso não pode ocorrer. Então essa moção vem nesse sentido, que a empresa Latam, através do seu CEO, tenha o mesmo tratamento com os seus funcionários, como ocorreu com a Gol, como ocorreu com a própria Azul, onde o acordo coletivo foi feito, toda uma negociação, existe aí também um boato, que o CEO pretende reduzir o salário desses funcionários, por conta da pandemia, e não é o momento. Tanto a Gol, quanto a Azul, conseguiram fazer esse acordo e tudo se deu bem. Então a Latam também, no mesmo sentido, não tem a necessidade de demitir e muito menos reduzir o salário. Esse é o meu pedido, e assim espero uma resposta dos responsáveis dessa grande empresa aérea, a Latam. Outra moção, essa feita pelo vereador Carmo Luiz, pede uma alça de acesso no Anel Viário Magalhães Teixeira. Nesta semana anterior, tivemos uma audiência pública feita pela Rota das Bandeiras, e apresentei uma moção ao governo do estado, para que os sitiantes do bairro Reforma Agrária, na região sul, próximo ao aeroporto de Viracopos, também tenham acesso ao Rodonel Magalhães Teixeira. O Rodonel passa bem em frente às suas propriedades, e esse acesso será muito importante para os produtores de fruta da nossa região. Para escoarem seus produtos, tanto para o SEASA, quanto pelo Aeroporto Internacional de Viracopos. Também estou pedindo a imediata duplicação e urbanização da rodovia Miguel Melhado Campos, que aguarda há mais de 20 anos, e agora, com a chegada do Rodonel, terá um substancial aumento de tráfego com a interligação entre o Rodonel e o Aeroporto Internacional de Viracopos. O progresso é muito importante, aliás, muito bem-vindo para esta esquecida região, mas precisa vir acompanhado da segurança, da dignidade e do respeito que a nossa comunidade merece. O governo do Estado deve assumir esta responsabilidade e trazer toda a infraestrutura que nós já aguardamos há muitos anos numa rodovia pedagiada, e que é necessário que se elimine a quantidade de sequestros e a quantidade de acidentes que essa rodovia produz. Então, é um trabalho que é preciso fazer, que o Estado precisa fazer, e contamos com todas as nossas forças que o Estado haja e faça a duplicação da Miguel Melhado Campos, e deixe também o acesso aos moradores e sitiantes da região sul. Participe, mande suas dúvidas ou sugestões no nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela. Eu estou em casa, se puder, fique também. Michel Amorim para a TV Câmara Campinas. Música Música Música